Rosa, tirana Que era a tua tirania Que é das tuas falas doces Oh, Rosa, tirana Que me davas algum dia Tra-la-la-la La-la-la-la Rosa, tirana Que é da tua tirania Que é dos teus ternos olhares Oh, rosa tirana Que é da tua tirania Tra-la-la-la, la-la, la-la Tra-la-la, la-la, la-la Tra-la-la, la-la, la-la Legenda Adriana Zanotto